E aí O que é que está na forrada aqui? É normal Então vamos lá eu vou passar para você Tá com certeza Ae, põe no meio Até assim que a gente pousar a gente vai brincar um pouco na pista A gente pousa um pouquinho antes Vou só trocar o dedo aqui para ficar preparado Não, bem lembrado Porque hoje eu deve estar contando aí Isto Puxou, puxa o profundo Puxa Isto, abaixa o nariz Isto, show Leonida Tá bom, tem algum tempo ali mano É, agora eu vou normal Atingindo a A altura de operação Você diminui o motor Concentração no voo Tá indo longe, vai lá, traz ele para cá Ele está dizendo ir para cá, Leonida Vou pegar lá que senão ele vai muito longe Vou botar em cima da pista Cuidado com as nuvens, tá? Tá enganando bem, cara Tá contigo Tá não ir muito longe O ventinho você vai sentir agora, hein? Corrinha Principalmente agora Aqui ele tende a subir um pouquinho Isso aí vai encarar bem de frente com o vento Isto Perfeito Aí, ó Pegou o timezinho, vai corrigindo a pista Olha o vento te jogando Acelerandinho Isso Quero ver se é alinhado na pista Desde o comecinho até o final Vai lá Show de bola Vai corrigindo Vai corrigindo Corrigindo, senão ele passa Isso Ae, Leonida Show de bola Acelerando Vai ter o finalzinho da correção de aço Tem que ser um pouquinho antes, tá? Tem que finalizar a correção um pouco antes É isso Já no início da rampa ali Porque se não sei se você percebe O avião tende aí pro lado da grama Isso Corrigindo Corrige agora, corrige toda agora Corrige, corrige, corrige Isso Ae, acelerandinho A tua leitura Vai ter que ser levemente dinâmica Agora por causa do vento, tá? Principalmente na aceleração Enquadrando a pista Isso As torno profundo Legal Isso, vem fazendo a rampinha Show, isso aí Ae, meu amigo Entrou crítico Entrou crítico e corrigiu, cara Show de bola Gostei É isso aí Apesar das dificuldades, cara Tem que tentar enquadrar ali Se enquadrar e entrar naquele perfil que o avião tá E botar ele de novo no... É Exatamente Exatamente Não pode ter medo de corrigir Isto Põe ele enquadrado na pista Corrige, corre de tudo Corrige de tudo Isto Show Você viu como entrou certo agora? Entrou mais um alinhamento Olha o ventinho trazendo Acelerandinho Perfeito Perfeito O avião quando ele vai perdendo muita velocidade Ele vai começando a dar umas batidinhas de asa, tá? Ele já tá... Ele começa a te avisar que tá em baixa velocidade Outra característica A cauda dele começa a cair Começa a voar mais que a cauda é mais baixa do que o maris Aê Leonidas Show Por enquanto você não colocou o avião nessas condições, tá? Não? Não Porque você tá voando numa velocidade bacana, tá? Aqui a cauda tá mais baixa porque ele tá subindo Show Então... Quer sentir um stall pra ver como que acontece? Vamos lá Vamos subir ele Vou colocar ele contra o vento, tá? Vou fazer alto Deixa o teu sem motor aí Deixa o teu sem motor aí Eu quero que você vá segurando o avião o máximo que você puder com a asa alinhada Vou começar a atirar Vou começar a atirar Tá contigo Vai segurando ele Vai segurando ele Vai segurando ele Deixa ele cair Segura Valendo Puxa pro fundo essa boa aí Tá sentindo? Não Tá sentindo? Ele querendo eu cair de asa Olha lá Olha lá Só que ele é ruim de estolar Você vê? Ele não estola Aí, pode acelerar e vou retomar o voo Apagou? Apagou Colocamos na letra lá em cima Tá frio Apagou Tá comigo Vem pousar ele Seu ele ia cair lá não Peraí Vamos colocar no cantinho ali Ihhh Esse aviãozinho é bom, cara Sei que eu não estou tão, cara Eu vou arrumar Vai ser no susto lá Não, pega ele e trouxe ele aqui Pode ser Tanto faz